Música Parece com o bebeto do menino hoje, né? É, do Natalino. E esse cabelo alisado aí? Esse alisado é parecido com o Vonner, um rapaz de meninos. Vamos encostar mais um pouquinho? Aí, com o Alael. Eu acho que estou conhecendo o Alael, vamos encostar mais um pouquinho? Vamos dar uma regulada aqui na imagem. O Alael. O Alael está aí ao centro, né? Ao lado do Macaco. É o Macaco? Macaco. Macaco. Antônio Luiz. Ah, tá. Aí é o Valt, Valtos Pané. Esse aí, né? É, Valtos Pané. Goleiro nosso, do... Do... Fim da... Dona Doxa. E aí vem quem? Aquele zagueiro central, Pedro Conceição, do Banco do Brasil. E aí... Esse é o Milho, parente do... Hotel Bom Jesus. Hum. E esse Magrela aí é o Terinho. Ele é o Terinho? É o Terinho. É o compadre. O compadre. O compadre é o senhor mesmo? É. Ao lado do senhor, quem que é? Ali é o Hélio Nunes. Meu padrinho. É. O grande corretor nosso aqui, da Isatoria. A gente tem... Coletor, né? Hélio Nunes. Vamos dar um fade aqui. Tá. O fade é um apagão. É o caladão apagão. Aí dá um... E compadre, voltando aqui, né? Sim. Esse próximo aí, da esquerda... O próximo aí é o José Terceira da Silva, o Baiano Biroi. Baiano Biroi, né? Baiano Biroi. Esse rapaz é o lado. Aí é o Baianinho, é o filho do Tatu. É, né? Baianinho, irmão do Dio, do Tuniquim. Aí é o famoso Beto Cachorro aí, do fundo musical. Beto Cachorro, né? É, Beto Cachorro, né? Ele mexia com música aqui, não? Não, não, não. Foi do cachorro, não. Esse rapaz aqui... O Brasil é famoso. O Brasil conhece? É, o Brasil inteiro. E o mundo, né? Inclusive, já põe o João dele, né? O Garrincha. Olha, olha, olha a distância que tá isso. Olha a distância que tá a câmera. Vamos fazer um close. Manoel Francisco dos Santos. O nome dele, né? O nome dele, né? Com todos os detalhes. Em torno de 68 que tem por aqui. Aí ao lado dele tá o nosso querido Zé Pequeno. Peraí, peraí, comadre. Só um pouquinho, só um pouquinho. Música A minha espécie sempre desprezada E tu não és ninguém, eu não és nada Adama só meu nome A minha espécie sempre desprezada A minha espécie sempre desprezada A minha espécie sempre desprezada E aí, compadre? O que é esse aqui, é o Pachá? É o Pachá, ao lado do Garrincha Não, é o Zé Pequeno primeiro, né? Não, é... Magalhães Esse aqui Não, pois é, mas você passou o Magalhães Magalhães? Ah tá, depois ele ficou o pessoal pra trás É, o Garrincha lá, você... Vamos passar lá no Garrincha É, o Garrincha E o Garrincha? Aqui, ó, aqui Eu não quero chegar com o dedo agora, mas tem que chegar Garrincha... Esse aqui? É o Zé Pequeno E aqui? O Zé Pequeno, é o Magalhães O funcionário do Banco do Brasil, na época E aqui vem o... Esse é o Josué, o famoso Pachá Não, esse é... Aí, agora é o Josué É o Pachá, né? O Pachá Mas é o filho da dona Domingas? Domingas, lá com o Machado Vamos... Mas tava fino, hein? Ah, mas é Josué Olha aí, Josué Aí, ó Aí, o outro, do lado dele é o... O Duva, Edivaldo Era novo, né? Edivaldo é primo do Dandão Hum... É o Magalhães, coitê Vamos terminar por aqui, essa fase aí E vamos botar em outras formas Esse cara apareceu demais Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau